Olá queridos e amados irmãos, a paz do Senhor, passando para deixar uma rápida reflexão para a sua vida, livro de Isaías 49, versículo 15 diz, Pode uma mãe esquecer-se do filho que cria? Ainda que essa se esqueça, eu todavia, diz o Senhor, não me esquecerei de ti. Pode uma mãe se esquecer do filho? Pode. Pode um pai abandonar o seu filho? Pode. Pode um amigo, um parente te abandonar? Pode. Mas eu quero dizer uma coisa para você, Deus ele não se esquece de ti. O mundo pode te excluir, as pessoas podem te rejeitar, mas Deus ele nunca vai fazer isso. Porque Deus, ele é amor, porque Deus ele tem o melhor para nós, ele cuida de mim, cuida de você, melhor do que ninguém. Então nunca se esqueça, o mundo todo pode te abandonar, o mundo todo pode te rejeitar, mas Deus jamais. E aquilo que ele começou na tua vida, eu quero profetizar, eu quero dizer para você, ele vai terminar, ele vai concluir, porque a vontade dele é boa, perfeita e agradável. E aquilo que ele começou vai terminar, então fique com essa palavra, que Deus vos abençoe, em nome de Jesus, amém.